Olá, sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. A gente vai explorar um tema fundamental para a nossa saúde. Como manter nossos pulmões limpos e saudáveis de uma forma totalmente natural. Quem aqui já se perguntou como melhorar a saúde respiratória sem recorrer a medicamentos? Vocês já se sentiram sufocados pelo excesso de muco ou preocupados com as infecções virais? Vocês sabem exatamente quais as ervas que podem ajudar a limpar o teu pulmão e combater os vírus? E como incorporar essas ervas no dia a dia de maneira prática e eficiente? Se prepara porque hoje a gente vai falar sobre 10 ervas poderosas que vão transformar a saúde dos teus pulmões. Então pega teu chá, pega teu café, pega teu chimarrão, vem participar comigo, Compartilha as tuas dúvidas e as tuas experiências nos comentários. Te convido a se juntar a mim para descobrir dicas valiosas que vão fazer toda a diferença no teu bem-estar respiratório. E aproveita e já me conta qual a tua receita caseira para limpar os teus pulmões e para te proteger contra vírus, de resfriados, de gripe. Já escreve aqui nos comentários, compartilha com a nossa comunidade. E também me conta da onde você está me assistindo. É aqui de Santa Catarina? De que parte do mundo você me assiste? Coloca o nome da tua cidade nos comentários que depois eu vou lá te dar um olá. E se você gosta de receitas de remédios caseiros, gosta de preparar os teus próprios remédios caseiros, você precisa conhecer o meu e-book. Está recheado de receitas de remédios caseiros. São mais de mil receitas para mais de 60 enfermidades, com dicas de suplemento para cada enfermidade. Como você vai tomar. São receitas fáceis, simples, para gripe, resfriado, dor de cabeça, pressão alta, diabetes. Enfim, são dois volumes. Mais de 600 páginas para você se tornar o primeiro especialista em remédios naturais aí da tua família. É um e-book que vai chegar no teu e-mail. Se você quiser presentear alguém também, é só colocar o e-mail da pessoa que vai como um presente para essa pessoa. E se você quiser imprimir depois também, pode imprimir o livro para ter aí na tua mão. E muita gente me pergunta, mas por que não é um livro físico? Para eu fazer esse livro físico, o valor dele de venda teria que ser no mínimo 300 reais. Porque eu compilei todos os meus 25 anos de farmacêutica e doutora em fitoterapia para fazer esse livro. Então são receitas testadas dos meus pacientes. E sendo um e-book, um livro digital, eu posso fazer um preço simbólico de 59 reais para você que é meu inscrito. O link para você conhecer está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E a gente vai começar apresentando uma erva muito poderosa, que eu acho que você já conhece, que é o eucalipto. Essa planta, ela é incrível. Ela é famosa por ter propriedades descongestionantes antibacterianas. Você já ouviu falar do eucalipto? Já usou alguma vez um chazinho de eucalipto? Ele é muito utilizado para fazer inalação, para aliviar a congestão nasal, para facilitar a respiração. Mas você sabia que o chá de eucalipto também pode ajudar a expelir o muco dos pulmões? Isso mesmo, quando a gente está com aquele chiado no pulmão, ele tem muito a oferecer para a nossa saúde respiratória. Então, preparar uma infusão das folhas de eucalipto é muito simples e vai proporcionar um alívio quase imediato. Basta você deixar. Macera, esmaga bem as folhas de eucalipto. Coloque em água quente e deixe ali por uns 20 minutos. Coa o chá e tome ele ainda quente. Se você não quiser tomar o chá, faça uma inalação. Coloque algumas folhas numa bacia de água fervente. Coloque uma toalha sobre a cabeça e vá inalando o vapor durante uns 15 minutos. Isso vai ajudar a abrir as vias aéreas. O aroma do eucalipto também vai ajudar a aliviar sintomas de resfriados e gripes, tornando a respiração mais fácil, mais confortável. Essa prática é muito útil durante os meses de inverno, quando as infecções respiratórias são mais comuns. Então, além do chá e da inalação, você pode usar o óleo essencial de eucalipto, que é um grande aliado. Adiciona algumas gotas do óleo num difusor ou também pode fazer uma inalação com esse óleo essencial. É ótimo para descongestionar o nariz e os pulmões e aliviar quase que imediatamente a congestão. Para quem prefere algo mais prático, existem inaladores portáteis com óleo de eucalipto que podem ser usados ao longo do dia. Mas eu quero te lembrar que é importante usar os óleos essenciais com moderação, porque eles são muito concentrados. E os benefícios não param por aí. O eucalipto também pode ser utilizado em banhos aromáticos. Adicionar algumas folhas ou gotas do óleo essencial na tua bacia de banho, na banheira, pode transformar o banho comum numa sessão de aromaterapia, ajudando a relaxar e aliviar a congestão nasal. Para quem sofre com asma ou bronquite, o eucalipto é uma excelente adição à rotina de cuidados respiratórios. Então, se você está sentindo teu peito congestionado, com excesso de muco, experimenta essas dicas com o eucalipto. Eu tenho certeza que você vai sentir a diferença. E não esquece de compartilhar a tua experiência e as tuas dúvidas aqui nos comentários. Vamos juntos descobrir como essas ervas poderosas podem transformar a tua saúde respiratória. E em seguida, pessoal, a gente vai falar sobre o tomilho, que é uma erva poderosa, que vai fazer maravilhas para a nossa saúde respiratória. O tomilho, ele é conhecido por suas propriedades antimicrobianas e como expectorante. O que significa que ele vai ajudar a combater infecções, vai eliminar o muco acumulado pelos pulmões. Então, se você está lutando contra resfriados e gripes, o tomilho é um grande aliado para aliviar a congestão nasal e facilitar a respiração. Ele é super eficaz, não só para aliviar os sintomas, mas também combater infecções respiratórias de uma maneira totalmente natural. Para incorporar o tomilho na tua rotina, existem várias maneiras simples e muito eficazes. E uma das formas mais comuns é adicionar tomilho fresco ou seco nas tuas refeições. Pode usar em sopas, em sopados, em molhos e até mesmo marinando a carne. Além de dar um sabor delicioso para os pratos, o tomilho vai ajudar a fortalecer o teu sistema imunológico e também vai ajudar a manter as vias aéreas limpas. Para aqueles que preferem uma abordagem mais direta, faça um chá de tomilho. É uma excelente opção. O chá de tomilho é muito fácil fazer. Basta adicionar uma colher de chá de tomilho seco ou alguns ramos de tomilho fresco numa xícara de água fervente. Deixe ali parado, tampado por uns 20 minutos. Coe o chá e beba o chá. Esse chá não só vai ajudar a soltar o muco, mas vai aliviar a congestão nasal, proporcionando um efeito calmante, ajudando a relaxar e reduzir a inflamação das vias respiratórias. Então, tomar chá de tomilho regularmente é uma excelente maneira natural e eficaz de prevenir infecções respiratórias e manter os teus pulmões saudáveis. Além do chá, outra dica interessante que eu quero te dar é usar o tomilho para inalar, fazer a inalação. Coloca alguns ramos de tomilho ou folhas de tomilho e inala o vapor por alguns minutos. Isso ajuda a desobstruir as vias respiratórias e limpa os teus pulmões de uma forma super eficaz. E se você está procurando maneiras eficazes de melhorar a saúde dos teus pulmões, de limpar as tuas vias respiratórias, não deixa de experimentar o tomilho. Compartilhe aqui nos comentários como vocês costumam usar essa erva e quais os resultados que vocês já tiveram. Você já usou o tomilho alguma vez? Sabia que ele é ótimo para limpar o pulmão, para descongestionar as vias aéreas? Já escreve aqui no comentário se você sabia desse incrível benefício do tomilho. E outro grande aliado dos nossos pulmões é a hortelã-pimenta. A hortelã-pimenta é rica em mentol. A hortelã-pimenta é uma erva maravilhosa. Se a gente quiser descongestionar naturalmente, ajuda a abrir as vias respiratórias, elimina o muco acumulado. Se você tem sinusite, essas vias aéreas aqui congestionadas, te indico começar a usar a hortelã-pimenta. Se você já se sentiu com dificuldades também para respirar, por conta de um resfriado, se você tem alergias frequentes, rinites, a hortelã-pimenta pode ser uma excelente opção natural para ti. O aroma refrescante e as propriedades medicinais fazem da hortelã-pimenta uma escolha popular para tratar problemas respiratórios. E uma das maneiras mais comuns de usar a hortelã-pimenta é fazer um chazinho. Para isso, basta adicionar algumas folhas frescas, por exemplo, uma colher de chá das folhas frescas ou secas e uma xícara de água fervente. Também deixa ali, descansando por uns 20 minutos. Esse chá não só vai ajudar a eliminar o muco descongestionado nas vias respiratórias, mas também vai proporcionar um efeito calmante e super refrescante. Ideal para aliviar a sensação de peito pesado, de congestão nasal. E o chá de hortelã-pimenta é delicioso e pode ser tomado a qualquer hora do dia. Outra maneira também eficaz de usar a hortelã-pimenta é através da inalação com o vapor, como eu falei das outras duas plantas antes. Para isso, ferva a água, coloque ali algumas folhinhas da hortelã-pimenta e comece a inalar aquele vapor. Isso vai ajudar a descongestionar toda a tua parte aérea, vai limpar o teu pulmão, vai soltar o muco, vai aliviar a congestão nasal de uma forma rápida e muito natural. Usar a hortelã-pimenta é muito útil se você tem crise de asmas, de resfriados ou quando está com aquela crise de rinite. Existe também o óleo essencial de hortelã-pimenta, que pode ser uma ótima opção. Basta adicionar algumas gotas, por exemplo, no difusor, deixar no ambiente que você está ou fazer uma inalação. Isso vai também ajudar a aliviar a congestão. O óleo de hortelã-pimenta é uma ferramenta poderosa para manter as tuas vias respiratórias limpas e saudáveis. Então, se você está buscando uma maneira natural de melhorar a tua saúde respiratória, a hortelã-pimenta é uma opção que vale muito a pena você experimentar. Compartilhe aqui nos comentários como vocês costumam usar a hortelã-pimenta e quais os benefícios vocês já notaram com essa incrível planta. E agora, o número 4 da nossa lista é o alcaçuz. Essa erva é extremamente conhecida pelas propriedades anti-inflamatórias e antivirais. O alcaçuz vai ajudar a reduzir a inflamação das vias respiratórias, combater vírus que vão comprometer a saúde dos nossos pulmões. Então, se você está procurando uma maneira natural de fortalecer o teu sistema respiratório e manter os teus pulmões limpos, o alcaçuz é uma excelente opção, tá? Ele tem sido usado há séculos na medicina tradicional por sua capacidade curativa e seus benefícios para a saúde. E uma das melhores formas de aproveitar os benefícios do alcaçuz é através de um chá feito com as suas raízes. Para preparar o chá de alcaçuz, adiciona aí uma colher da raiz a uma xícara de água fervente. Deixe em infusão ali por uns 20 minutos e tome esse chá. Vai ajudar a aliviar a inflamação nas vias respiratórias. E atua como um poderoso antiviral, ajudando a prevenir e combater infecções respiratórias. Ele vai manter os teus pulmões fortes e saudáveis. A raiz do alcaçuz nós encontramos em lojas de produtos naturais. Procure um ervanário, uma loja de produto natural aí da sociedade que você confia. Existem também extratos e suplementos que podem ser encontrados também em lojas de produtos naturais. Eu quero te lembrar que o uso do alcaçuz, ele deve ser moderado. Especialmente para as pessoas que têm pressão alta. Ele pode causar uma retenção de sódio e água no corpo. Então ele pode alterar um pouco a pressão em quem tem pressão alta. Se você quiser também, pode pegar ali a raiz de alcaçuz, mastigar alguns pedaços. Pode ser muito benéfico. Isso vai ajudar a liberar os componentes ativos diretamente na boca e na garganta. Vai proporcionar um alívio mais imediato. A raiz de alcaçuz também pode ser adicionada a outros chás e infusões. Combinando seus benefícios com as outras ervas que eu falei. Para ter um efeito ainda mais potente. Se você está procurando uma maneira natural de se livrar do muco. Comece a usar a raiz de alcaçuz. E a quinta erva da nossa lista é a tansagem. Conhece tansagem? Tenha sorte de ter tansagem aí no teu quintal. Essa planta é super valorizada pelas propriedades expectorantes e anti-inflamatórias. E é um verdadeiro tesouro para a saúde respiratória. A tansagem ajuda a limpar o muco que está acumulado nos pulmões. E aliviar a inflamação das vias respiratórias. Proporcionando uma respiração mais fácil, mais confortável. Se você tem asma ou está procurando uma maneira de melhorar a sua saúde pulmonar. A tansagem é uma adição poderosa à sua rotina de cuidados. Preparar um chá das folhas da tansagem é muito simples. E pode ser extremamente benéfico. Para preparar o chá, adiciona uma colher de sopa das folhas fescas da tansagem. E uma xícara de água fervente. Deixe ali uns 20 minutos. Esse chá não só vai ajudar a eliminar o muco. Mas também vai aliviar a irritação e a inflamação das vias respiratórias. Tomar o chá de tansagem regularmente ajuda a manter os seus pulmões limpos e previne infecções respiratórias. E a próxima erva a gente não pode esquecer do gengibre. Ele é um potente anti-inflamatório antioxidante que vai fazer maravilhas para os nossos pulmões. O gengibre é conhecido por ter propriedades medicinais amplamente utilizado para tratar uma variedade de problemas. Então no contexto da saúde respiratória, o gengibre é muito eficaz para ajudar a eliminar toxinas que tem no nosso pulmão e reduzir o muco. Facilitando uma respiração mais fácil e livre de obstruções. Então se você está procurando maneiras naturais de melhorar a sua saúde pulmonar, o gengibre precisa estar ali no topo da sua lista. É uma maneira simples e deliciosa de incorporar gengibre na sua rotina é adicionando ele em sucos. Experimenta ralar um pouquinho de gengibre fresco, adicionar no teu suco de laranja, de limão, no teu suco verde. O sabor picante do gengibre não só dá aquele toque especial para os teus sucos. Coloca um pedaço de gengibre na tua água. Você vai se beneficiar dos poderes incríveis que o gengibre tem. Vai fortalecer o teu sistema imunológico, vai combater infecções e inflamações que podem comprometer a saúde dos teus pulmões. Faça um chá com a raiz do gengibre e tome duas a três xícaras ao dia. Tomar chá de gengibre regularmente não vai manter o teu pulmão limpo e saudável. Se você está preocupado com a pressão alta, pode ficar tranquilo. Foi comprovado que o gengibre, pelo contrário do que se imaginava antes, ele é um potente vasodilatador. Então está comprovado pelas pesquisas, não precisa se preocupar, ele não vai alterar a tua pressão arterial. Outro ingrediente essencial para a saúde dos nossos pulmões é o orégano. Essa erva é conhecida pelas propriedades que ela tem antibacterianas. É uma erva antiviral e é uma excelente opção para quem deseja manter o sistema respiratório limpo e livre de infecções. O orégano é um grande aliado na prevenção de doenças respiratórias. Vai ajudar a combater os agentes patógenos que podem comprometer a saúde do teu pulmão. Uma maneira simples e deliciosa de incorporar orégano na tua rotina é adicionar ele nas tuas refeições. O orégano, tanto fresco quanto seco, pode ser usado em uma variedade de pratos, saladas, molhos, carnes. Então além de dar um sabor especial para as nossas receitas, o orégano vai ajudar a fortalecer o sistema imunológico, vai prevenir infecções respiratórias. Me conta nos comentários, você é sortudo de ter um pezinho de orégano aí no teu quintal? O orégano hoje ele é considerado pelos pesquisadores praticamente como uma farmácia natural. Ele é cheio de compostos anti-inflamatórios que vão aumentar a tua saúde como um todo, especialmente melhorando a saúde dos pulmões. Você pode fazer também um chá de orégano, usar o óleo essencial de orégano para fazer um vapor. Esse vapor com óleo essencial de orégano vai ajudar a desobstruir as vias aéreas respiratórias e vai eliminar o muco. Vai dar um alívio quase que imediato. Essa prática é muito útil para as crises de resfriado e gripe. Para aqueles que preferem uma abordagem mais direta, então usa o óleo de orégano. Faça uma inalação com o óleo de orégano. Essa prática vai limpar as vias aéreas e vai deixar o teu pulmão livre de muco. E a próxima erva para limpar os pulmões é a malva. Ela merece um destaque na nossa lista. Essa planta incrível, ela é conhecida pelas propriedades emolientes e expectorantes. Então torna essa planta uma excelente opção para aumentar a saúde dos nossos pulmões. A malva ajuda a suavizar as mucosas respiratórias, vai aliviar a irritação, vai facilitar a eliminação do muco. Então se você sofre com problemas respiratórios frequentes, como bronquite, asma, resfriados constantes, a malva pode ser uma adição muito benéfica à tua rotina de cuidados. E para aproveitar os benefícios da malva, uma das melhores formas é preparar um chá. Adiciona uma colher de sopa das flores secas de malva em água fervente. Deixa ali em infusão por uns 20 minutos. Esse chá não só vai ajudar a eliminar o muco, aliviar a congestão, mas também ele tem um efeito calmante e relaxante nas vias respiratórias. Então quando a gente toma chá de malva regularmente, vai ajudar a manter as nossas vias respiratórias limpas e saudáveis. Pode fazer gargarejos com o chá de malva, se você quer também aliviar dor de garganta, inflamação na garganta. Para preparar um gargarejo, faça uma infusão mais concentrada, colocando de duas a três colheres de sopa das flores secas de malva numa xícara de água fervente. Deixa ali em infusão por uns 20 minutos, deixa esfriar com o líquido e faça um gargarejo várias vezes ao dia. Essa prática ajuda a reduzir a inflamação e vai combater infecções na garganta, vai dar um alívio rápido e natural. E você pode potencializar os efeitos maravilhosos da malva. Pode misturar a malva com as outras ervas que eu falei, com o eucalipto, tomilho, preparando um chá de três ervas para combater os problemas respiratórios. Essa combinação das ervas atua de forma sinérgica, potencializando as propriedades expectorantes e anti-inflamatórias. Então, se você está buscando uma maneira natural de melhorar a saúde respiratória, não deixa de experimentar a malva. E a gente vai incluir na nossa lista também o incrível alecrim. Ele tem propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias incríveis. Ele é conhecido por sua capacidade de ajudar a limpar os pulmões e melhorar a função respiratória. Então, se você está procurando uma forma natural para fortalecer a sua saúde pulmonar, o alecrim é uma excelente escolha. Não só dá um sabor delicioso para os nossos pratos, mas tem inúmeros benefícios para a saúde respiratória. E uma das formas mais simples e eficazes de usar o alecrim é usando ele fresco ali nas suas refeições. Depois que você fez o feijão, coloca umas folhinhas de alecrim, tempera a carne, as aves, os peixes, coloque em pães, coloque em sopa. Além de realçar o sabor dos pratos, o alecrim vai ajudar a combater os radicais livres no nosso corpo. Graças às propriedades antioxidantes, vai reduzir a inflamação nas vias respiratórias. Com isso, vai melhorar a saúde dos pulmões. Então, inclua alecrim na sua rotina diária. É uma maneira deliciosa de aumentar a sua saúde respiratória. Então, você pode fazer um chá com alecrim, com as folhas secas ou frescas, duas a três xícaras ao dia para ajudar a limpar os seus pulmões e melhorar a sua respiração. O alecrim ainda tem um efeito calmante e vai ajudar a aliviar o estresse. Então, você tomando esse chá regularmente, é uma maneira eficaz e natural de manter seus pulmões limpos e saudáveis. Pode usar o óleo de alecrim também para fazer inalação com óleo de alecrim. Vai ajudar a desobstruir as vias aéreas e vai eliminar o muco. Então, ao invés de você ir lá na farmácia comprar um descongestionante nasal, faça um vapor com a mistura desses óleos essenciais. Se você tiver um óleo de alecrim, um óleo de eucalipto ou se você não tiver um óleo, pegue essas ervas, faça um chá bem concentrado e aspire. Coloque uma toalha em cima da cabeça e vá aspirando o vapor. Esse vapor vai limpar os teus pulmões e vai descongestionar as tuas vias aéreas de uma maneira totalmente natural e sem os efeitos colaterais indesejáveis do uso de descongestionantes nasais. Ah, eu acho que só essa dica já vale a tua inscrição aqui no canal e o teu curtir. E compartilhe esse vídeo com quem você conhece que é viciado naqueles descongestionantes nasais de farmácia. Já manda assim, ó, aqui tem uma receitinha de descongestionante nasal caseiro, super natural pra você se livrar do vício que é esses descongestionantes que fazem tão mal pra nossa saúde. E por último, mas não menos importante, vem a erva doce. Ela é muito conhecida por ter propriedades expectorantes e anti-inflamatórias. Então é uma excelente opção pra quem deseja melhorar a saúde respiratória de uma maneira natural. A erva doce ajuda a aliviar a congestão nasal, facilita a eliminação do muco, vai limpar os teus pulmões, vai te dar uma respiração mais fácil, mais confortável. Então se você tá procurando uma maneira natural de cuidar da tua saúde respiratória, a erva doce é uma escolha super inteligente. É uma das maneiras mais simples e eficazes de aproveitar os benefícios da erva doce é fazer um chá com a erva doce. Pra fazer o chá, adiciona uma colher de chá das sementes de erva doce e uma xícara de água fervente. Deixa ali em fusão por uns 20 minutos. Esse chá não só vai ajudar a aliviar a congestão, a limpar o muco dos teus pulmões, mas também tem um sabor delicioso e vai ajudar até como calmante. Tomar chá de erva doce todos os dias é uma maneira eficaz de manter tuas vias respiratórias limpas e saudáveis. Pode fazer também inalação se você quer desobstruir as vias aéreas. E se você quer manter a tua saúde, sempre indo mais à natureza e menos à farmácia, já escreve aqui nos comentários. E pra eu saber que você gostou do vídeo, que você me acompanhou até o final, escreve aqui embaixo nos comentários saúde fantástica. Pra eu saber que você gosta de cuidar da tua saúde de uma maneira mais natural, sem aqueles efeitos adversos dos medicamentos. Te agradeço por assistir até aqui. Lembrando de se inscrever no canal. É muito importante pra que eu continue trazendo conteúdo aqui pra plataforma. E não esqueça também de compartilhar o vídeo. É muito importante. Você vai estar ajudando mais e mais pessoas a se livrarem dos remédios de farmácia. E vai estar ajudando as pessoas a evitar que as infecções pulmonares possam até virar uma pneumonia. E compartilhando o vídeo, você vai ajudar um número gigantesco de pessoas. Então, que tal fazer a tua parte e compartilhar o vídeo agora mesmo? Pra que esse vídeo ajude milhares de pessoas ao redor do mundo, que sofrem com problemas respiratórios, que sofrem com um muco no pulmão. Espero poder ter te ajudado. Se ficou alguma dúvida, se tem uma sugestão de uma outra erva que você usa pra limpar os teus pulmões, já escreve aqui nos comentários. Compartilha com a nossa comunidade. Um beijo da Rô. Até o próximo vídeo.